O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Olá, o tempo da quaresma nos ajuda a redescobrir A importância de fazer do nosso dia O dia onde nós andamos na presença de Deus Para isso, temos que começar o dia com a oração Com a palavra Mas depois aquilo que nós rezamos E aquilo que nós lemos na palavra Tem que nos acompanhar durante o dia E ser a inspiração de tudo aquilo que nós fazemos E aí então poderemos dizer Estou andando na presença de Deus Olhando para Jesus misericordioso Peçamos esta graça rezando Jesus, eu confio em vós Eu sou o Padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Papa Francisco diz Evangelizar é dar este testemunho Eu vivo assim porque acredito em Jesus Cristo Rezemos a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue Alma e divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Quem se revestiu da roupa do homem novo Lavado no sangue de Jesus E está cheio do Espírito Santo Não é mais capaz de guardar somente para si Tão grande graça O maior serviço que prestamos a Deus E ao próximo é o de apresentar Jesus Para quem está distante Não se trata de um simples convite para a pessoa ir à igreja Mas primeiro testemunhar Falar da obra de Jesus na nossa própria vida Sou assim porque Jesus me transformou Isto para fazer com que a pessoa entenda Que estamos anunciando Que Jesus está vivo Por isso é necessário falar Como era a vida antes de encontrar Jesus E como é agora Este foi o caminho seguido por São Paulo Diante do rei Agripa São Paulo diz que perseguia os cristãos Aprovava sentenciados à morte Maltratava-os Um dia tudo mudou Na estrada de Damasco Indo para mais uma missão contra os cristãos São Paulo São Paulo ouve uma voz Que lhe faz uma pergunta E se apresenta conforme lemos Em Atos 26, 14 e 15 Saulo, Saulo Por que me persegues? Eu sou Jesus a quem persegues? São Paulo se converte Fica cheio do Espírito Santo E começa imediatamente a anunciar Jesus Não devemos ter medo de dizer Jesus mudou a minha vida Ele quer também mudar a sua vida Se a pessoa aceitar Faça uma oração com ela Com estas ou outras palavras Jesus Eu te apresento esta pessoa Quero pedir que o Espírito Santo Renove sua vida Faça um instante de silêncio Junto com a pessoa Diga Senhor Jesus Eu necessito de ti Arrependo-me dos meus pecados Quero começar uma vida nova Eu te aceito como meu Senhor e Salvador E aí é o momento de convidá-lo Para ir à igreja Apresentá-lo ao Padre E ajudá-lo a crescer na fé Faça isso Leve as pessoas a um encontro com Jesus E a descobrir onde Jesus hoje alimenta a nossa fé A igreja Lembre-se neste domingo 17 horas Espero você Aqui na Rede Vida de Televisão Com o programa Encontro com Cristo Quantas vezes nós somos dominados por pensamentos negativos De pessimismo De derrota De fracasso E nessa hora nós precisamos do auxílio De algo que impeça que estes pensamentos nos derrubem É por isso que eu escrevi o livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas São frases Para que você naquela hora que vem os pensamentos ruins Você possa se apropriar Repetindo-as e recebendo a força de Deus Eu tenho a certeza O livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Vai transformar a sua vida Você o adquire Nas melhores livrarias católicas perto de você Ou através do nosso telefone 0 operadora 11 4667 4353 Ou no nosso site encontrocomcristo.org.br Eu sou sócia porque Desde 1991 Eu acompanho o programa do Padre Alberto E isso tem Realmente a minha verdadeira conversão Foi durante a programação dele Aprendi a lidar com a Bíblia Aprendi a Palavra de Deus E tenho muito mais fervor E aí eu resolvi ser sócia Para ajudar que outras pessoas também possam Receber a Palavra de Deus em casa Testemunhos como este Indicam porque você tem que ajudar o programa Encontro com Cristo A se manter no ar Sim, nós precisamos da sua ajuda E é muito fácil você se tornar um nosso associado Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site encontrocomcristo.org.br Do lado direito E faça a sua doação Ou você pode fazer a sua doação Por depósito ou transferência bancária Direto nas agências do Banco Itaú Pela internet Ou pelo aplicativo do seu smartphone Itaú Agência 0570 Conta corrente 094 84 dígito 7 Repetindo Itaú Agência 0570 Conta corrente 094 84 dígito 7 Lembre-se O programa Encontro com Cristo Necessita da sua colaboração Abenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Vamos formar uma grande corrente de fé Esta é a hora do milagre de Deus Para a sua vida Se possível Coloque a mão na parte enferma do seu corpo E oremos Jesus misericordioso Com as tuas mãos santas Toca em todos os doentes E concede a cura física Emocional Psíquica E espiritual Que o corpo de todos os que estão sendo colocados em oração Receba a bênção da saúde Enxuga as lágrimas dos tristes E dá coragem aos desanimados Para que renovem a sua fé em teu poder Amém E agora Entremos na capela Da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Deus bendito Deus bendito Em nome de Jesus Eu estendo as minhas mãos E eu peço Que esta água Possa receber a eficácia Para trazer a saúde do Espírito Da alma e do corpo Para todos aqueles que estão enfermos Realiza estas maravilhas Realiza estas maravilhas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você tem problemas espirituais Problemas de saúde Depressão Dificuldades financeiras E tantos outros problemas Que tem tirado A paz do seu coração Deseja encontrar um remédio eficaz Para viver melhor o seu dia a dia Então leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Para cada problema Dou uma orientação Indico o tratamento Uma oração A decisão a tomar E as promessas de Deus Para o problema Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Que você encontra Nas melhores livrarias católicas Perto de você Na Saraiva E também na Cultura Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Ou ligando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Para mudar a sua vida O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar